Neste vídeo você vai aprender passo a passo como colocar o link do Instagram no seu canal no YouTube. Esse link vai ficar de forma clicável na área sobre do seu canal, facilitando o acesso dos espectadores às suas redes sociais. Lembrando que você pode adicionar outros links de outras plataformas. É muito fácil. Já estou aqui no meu canal. Se você não tem computador, nem notebook, faz tudo pelo celular assim como eu, você vai precisar acessar o seu canal na versão desktop. Lembrando que para isso você precisa desinstalar o aplicativo do YouTube Studio. É só adicionar a URL do seu canal na área pesquisar do Google, clicar aqui nesses três pontinhos, selecionar aqui versão para computador e vai abrir dessa forma. E se por acaso algumas coisas aparecerem escrita em inglês, você pode clicar aqui em traduzir e tudo resolvido. Feito isso, você vai vir aqui em personalizar o canal, você vai clicar aqui em informações básicas e aqui embaixo tem escrito adicionar link, compartilhar links externos com seus espectadores. Eles vão aparecer no perfil do canal e na página sobre. Você vai clicar aqui em adicionar link e já aparece a opção de você colocar o título e a URL de outras redes sociais. Clicando aqui na área título, aparece adicione um título de link para continuar. No meu caso vai ser Instagram. Pronto, eu já adicionei um título. Agora eu preciso adicionar a URL do Instagram. Já estou aqui na página do Instagram. Você vai clicar aqui nessas três barrinhas, vai selecionar essa opção de QR Code e você vai copiar esse link. Link copiado. Agora vamos colar a URL do Instagram. Pronto. A URL do Instagram já foi adicionada. Se você quiser colocar mais links do TikTok, quais, você pode acrescentar mais alguns links. Lembrando que tem um limite, eu não me recordo muito bem. Com certeza você será notificado caso exceda o limite de links. Você clica aqui em adicionar e vai aparecer um novo campo para você adicionar outros links. E assim sucessivamente. Assim que você adicionar todos os links das suas redes sociais, não se esqueça de vir aqui e selecionar publicar. Agora vamos ver como ficou. Aqui em sobre. Prontinho. Link adicionado com sucesso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like. E se quiser fortalecer se inscrevendo no canal, será muito bem-vindo. Compartilha nas suas redes sociais, porque a minha dúvida, a sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas. Eu sou Mariana Carvalho e este é o canal Aprendendo Juntos. Até o próximo vídeo.